Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Might. Pois é, gostei desse negócio da NVIDIA Broadcast, cara. Qualidade até que fica boa pra tirar o fundo aqui. Eu tenho fundo verde, mas o meu é pra usar em fotografia, filmagem. Eu não tenho nada pra fazer um suporte aqui pra colocar atrás de mim, então eu acabo não usando. Mas esse negócio aqui funcionou muito bem, cara. Porque apesar de não ser totalmente perfeito, é muito bom. O resultado fica muito bom. Lógico que não dá pra ficar fazendo movimentos muito rápidos, etc. Mas enfim, o papo não é esse. O papo aqui é jogar o novo Call of Duty aqui. Essa é a primeira partida que eu vou gravar aqui com vocês. Vou tentar trazer para os três mapas que tem, né? E vamos ver aqui. Vou colocar um pouquinho o brilho meio alto. Tá ok? Welcome to the books on the table. Aí tem campanha, tem warzone. Multiplayer, né? Que é a única coisa que tá disponível aqui. Bora lá ver como é que tá. Eu tentei colocar a câmera ali numa posição que, pelo que eu vi, não vai atrapalhar tanto. Do meu lado aqui vai aparecer... Não sei se aqui ou aqui. Acho que aqui. Aqui vai aparecer o Kill Feed, né? Então não vai atrapalhar tanto. Vamos ver aqui... Deixa eu ver aqui o loadout. Já dá pra mexer no loadout? É meio esquisita. Eles colocaram umas escritas, assim, meio diferentes. Vamos ver aqui. O que dá pra mexer aqui na arma? Gunsmith. Ah, aqui eu posso colocar um óptico. Pra mim tem que ter uma mirazinha, porque senão não dá certo. Aqui eu ganho... É... Amo? Ganha mais munição. Aqui eu ganho a curacidade e também Amo. E esse daqui acho que é o que mais se adequa ali, porque pelo menos ele dá mais acuracidade e eu não perco nada dos outros. Mas provavelmente eu vou ficar exportado no mapa, essas coisas, né? Aqui no Barrel. Aqui aumenta Muscle Velocity. Aqui aumenta... Ah, danos contra veículos. E eu perco a velocidade de mirar em 15%. Acho que eu vou colocar esse aqui. Magazine. Fast Magazine. Reload mais rápido. Vou colocar o Fast Magazine aqui. Será que eu posso colocar mais um ainda? Speed. Vamos ver. É, deu pra colocar. Deu pra colocar. Vou deixar essa arma aqui por enquanto. Deixa eu ver aqui. É, vamos testar já as outras aqui também. Ah, essa daqui já tá até com um kitzinho básico ali. É, eu vou deixar assim, vai. Vamos ver se eu vou conseguir achar aqui um lobby, alguma coisa. Combined Arms. Cadê? Não tem pra... Pra só... Dar um procurar aí? Só tem esse negócio aqui? Moshpit. Moshpit. Cadê? Bem, vou colocar esse aqui então. Vamos ver se a gente achou uma partida, né? Espero que ache. Lembrando, né? Eu tô jogando no PS4, eu tô jogando no PS4, então não esperem... Assim, eu gosto de jogar COD no PS4, mas faz tempo que eu não jogo. E jogar FPS com controle não é a tarefa das mais fáceis, né? Porque a negada aqui que joga é rato, né? Os caras são ratos. Tá todo mundo nível 1 e parece que por enquanto vai continuar nível 1 mesmo. Ninguém vai subir de nível. Já tá tudo liberado. Eu tô jogando os attachments e tal. Ah, satélite é aquela coisa da... Ao mapa de Angola, né? Eu até fiquei curioso de conhecer esse deserto que tem lá em Angola. Eu trabalhei em Angola há 3 anos, né? Que fica em Namíbe. Mas eu não tive oportunidade de ir. Mas dizem que é muito interessante conhecer lá. Tomara que... Eu não vi se tinha como já deixar mutado todo mundo, né? Porque... Deixa eu ver se tem aqui como mutar. R3, isso aí. Já... Deixar todo mundo mutado, cara? Porque eu não tô afim de ficar ouvindo conversinha, né? Eu já vi alguns vídeos daqui, né? Jogar uma granada ali, joga uma coisinha aqui. Galera. Não tem... Acho que tá todo mundo novo na parada aqui. Todo mundo jogando granada à toa. Eu preciso aumentar um pouquinho a sensibilidade, cara. Nossa, eu tomei uma snipada de onde? Deixa eu aumentar a sensibilidade aqui. Sensibilidade. Não sei se é aqui. Eu acho que é. Vamos ver. Tô ouvindo os passos aqui. Tô vendo os passos aqui. Aqui atrás, tá, o cara. Tô preso. O cara vem vindo por trás. Eu vi o cara em cima ali. Eu vi um cara ali em cima. Aí, matei. Cara, a sensibilidade tá baixa pra mim. Pula, 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 pula. Não pula? Ah, pulou, pulou, pulou. Tô tentando olhar o minimapa aqui. Nossa. É difícil, hein? Segurar o dedo aqui. Ah, tem que pegar aqui o Paranáuí. Tô ouvindo o passe, tô ouvindo o passe. Tô ouvindo ali. Tô ouvindo o passe. Espaço de desagrear. Opa. Aqui, 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 aqui. Mataram, mataram, mataram. Mataram. Eu não sei se eu peguei aquele que o Strix. Opa, opa. Cadê? Cadê? Cadê os caras? Os caras tão tudo do outro lado. Aí, ó. Tão tudo lá no outro lado. Cara, o F... Ah, olha isso. Como que o cara me deu ré de chaves? Eu não tô com nenhum que o Strix. Estou com um avião estabelecido no avião. Ok. Alguém atirou em mim. Nossa. Nossa. Ainda consegui matar o cara. Ainda consegui matar o cara, bicho. Segurei o dedo. Cara, essa arma tá gostoso, viu? O feeling da arma. Mas eu tô muito... Muito dedístico. Ah, eu peguei a coisa do cara, mas não deu. Não consegui pegar nenhum que esse tric... Olha os caras ali. Peguei um. Ah, que droga. O cara já entrou. Deixa eu ver. Que arma que esse cara usou? Ah, ele já entrou no pre-fire ali. Fia da mãe. Tem alguma coisa ali? Joguei uma granada. Pra ver se acertava alguém. Que agachar aqui. Ele dá slide? Dá. Matei, mas veio três ali, mano. Caraca, velho. Gostei do mapinha, hein? Gostei dessa arma aqui. Destruiu o Paranauê ali, o Paranauises. Não sei no que... Pô, mas eu dei uns headshots ali, hein? Vamos com... Ah, não. Eu sei. Eu tive a impressão que eu peguei um headshot ali. Pegou, pegou. Caraca, velho. Galera, eu jogo meio de boca aberta mesmo, viu? Quando eu fico meio... Ah, cadê, cadê, cadê? Olha lá, o cara correndo lá no fundo. Peguei. 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 Eu não tô pegando dog tag, mas pelo menos eu tô ajudando aqui o time, cara. É só alguém pegar. Olha lá, o cara passou aqui no fundo. Peguei. Peguei. Peguei um spyplanes. Priceplanes, aí. Peguei um confirmage aqui. Caraca, velho. Tô gostando, tô gostando. A gente gosta quando a gente tá indo bem, né? Se eu tivesse indo mal, com certeza eu não ia estar gostando. Caraca, velho. Mas eu gostei da configuração que eu fiz na... É o cara do time? Caraca, velho. Matei. Long Chaves. Nossa, que isso, mano. Que isso. Fica de olho no Maps. Google Maps. Mas eu tô gostando do jogo, hein? O feeling dele tá... Muito bom. Ah, eu comecei a atirar primeiro, hein? Comecei... Ó, vamos ver. Eu comecei a atirar primeiro. Ah, nem sempre os primeiros serão os últimos, né? Às vezes os últimos... Caraca. Caraca. Peguei aqui uma granada aleatória. Vai que me pega alguém. Opa, opa, opa. Peguei. Peguei os... Ai, tava dando reload. Caraca, velho. Como que tá meu skill feed aqui? Eliminações 12. Morri 4. Tem que pegar, tem que pegar. Tem que pegar, tem que pegar. 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 Ai, ai, ai. Acabou o tiro. Acabou o tiro. Ai, meu Deus. Ainda deu um deslize, mas acho que eu espirrei no cara ali. Tá vendo? Peguei mais um aqui. Aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Toma aí. Vai sniper pra lá, vai sniper pra lá. Tem mais um aqui, tem vindo pela areia. Ah, nossa, esse cara não morreu. Ah, esse cara não morreu, cara. Que mortura, mano. Caraca, velho. Enfim, napalm de inimigo. Estranho em vindo. Nossinho, acertei nada. Tô protegido, tô protegidão. Tô protegidão. Ah, mentira. Tem hora que dá a impressão que você tá tomando hitkill, sabe? Mas eu sei que não é. Tava indo tão bem, cara. Coloca a granada lá. Deita, deita aí, filho. Deita aí. Opa, opa. Já atirou em mim. Peguei, 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 peguei. Nossa, quase que eu morri. Protegidão, protegidão. Toma aí. Como esse cara não morreu. Não, 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 não. Vocês viram. Mano. Ou então, é que esse negócio me deixou muito doidão, mano. Ai, joguei a granada em cima de mim mesmo. Caraca, velho. Tem alguma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. A missão está indo abaixo. Não, eu ainda matei o cara ali, não foi? Caraca, velho. Como que faz isso aqui? Ah, não posso usar. Eu parei ali pra usar o negócio. Vamos jogar ali. Opa! Oh, perdemos, cara. Mas ele é matei o último ali com os paranauê, hein? Gostei, gostei. Primeira partidinha. O cara deu uma costinha nervosa ali. Matou dois. Ainda me matou ali, né? Caraca, velho. Ah, mas eu fiquei feliz ali, cara. Eu joguei bem. Não foi super bem, mas foi bem. Cadê meu scoreboard? Não. Fecha isso aí. Meu Deus, como que eu fecho isso aqui? Ah, 21 barra 9. Não, 21. É, eu matei 21, mas eu não sei quantas coisas eu fiz ali. Ah, não. 21 barra 18. É, quase ficou 0 a 0. Mas, poxa vida, eu joguei bem, cara. Joguei bem. E é, estive, fiquei feliz nesse match. Ah, agora Moscou. Parece que o mapa que tá, mais ou menos, é o de Miami. Galera, tenho visto muita gente reclamando que não curtiu muito, não. Tava assistindo a live do Dr. Disrespect. Ele, no geral, gostou bastante do jogo, mas ele não curtiu o mapa de Miami. E não foi só ele, tá? Eu vi outras pessoas falando. Ok, mapa de Moscou. Esse mapa parece que é legal também. É, não tá muito fácil achar partida não, viu galera? Eu acabei de sair de uma partida porque eu caí, aparentemente, num lobby que não era brasileiro. Eu tava só ninguém teletransportando na minha frente. Deixa eu já mutar todo mundo aqui porque já viu, né? E também tô caindo muito no, sempre no final de partida ou no meio. Tá difícil pegar uma do começo aqui. A ninguém já deixou umas bombinhas ali. Vamos ver esse mapa aqui. Eu gosto mais de mapa no estilo do, daquele outro, do deserto, né? Esses mapas de cidade eu acho meio embaçado, porque... Olha isso, cara. Acabou o tiro, meu Deus do céu. Acabou o tiro, era pra mim ter levado os dois ali, eu devia ter dado reload, cara. Vou pegar aqui. Matei, 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 matei. O cara sobreviveu, não sei como. Vou pegar ali. Ah, o cara tá de sniper. O cara ainda teve o sangue frio. Uma coisa que parece que a galera reclamou... Foi que... Do flint, né? Parece que não tem, sei lá. Ó. Bateu. Meu amigo. O cara dropou alguma coisa ali. O cara dropou alguma coisa ali. Vai me pegar não, filho. Vai me pegar não, filho. Vai me pegar não. Vai me pegar não. Mas é noob, mas nem é tanto. Opa. Opa. Caraca, velho. O cara não morreu. Muito tiro indo pra cima de mim. Depois eu preciso ver os ap3s que eu tenho aqui. Eu nem coloquei, né? Nossa. Os redshows ali foi bonito, hein? Caramba. Vou invadir. Oxê. Nem vi a granada ali. Vou dar a volta aqui. Vamos ver aqui. Eu tô me ensinando. Vamos ver aqui. Eu tô me ensinando. Cadê? Cadê? Cadê os caras? Galerinha tá morrendo tudo ali. Eu não tô vendo ninguém. Tá acabando o tempo. Nossa. Bem galera, é isso que deu pra trazer pra vocês. Não tá fácil de achar a partida. Toda vez que eu caio, ou eu caio no final de uma partida, ou fica 5 minutos ou mais pra entrar. E quando entra, sai fora ou tá no final de uma partida. Então, a única partida que eu consegui gravar inteira mesmo, do começo ao fim, foi aquela primeira, né? Que eu até fui bem. E, assim, primeiras impressões. Graficamente o jogo tem ressalvas. Não tá bonito como o tal Modern Warfare. Também não tá feio, mas não manteve o padrão, pelo menos, né? O feeling das armas, pelo menos da arma que eu joguei, gostei. O som da arma tá gostoso. Eu acho que tá legal. Dá pra ouvir bem os passos. É uma coisa que me chamou a atenção, que eu conseguia rapidamente ver que tinha alguém vindo da direita ou da esquerda e tal. Então, tá funcionando bem, né? Mas joguei pouquíssimo aqui, né? Joguei, consegui jogar acho que 15, 20 minutos no máximo. E sempre pegando partidas no final, né? Até mostrei pra vocês aí, pelo menos uma ou duas, o finalzinho do que eu joguei. Mas fora isso, não consegui jogar nenhuma partida inteira. Beleza? Mas espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Vou ver se no final de semana eu consigo pegar mais algumas partidas e trago pra vocês. Paz. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri